Levante amor, levante amor, joga amor que você me diz Sai se é patrão, sai se é patrão Sai de cámara, vou te ferir Vamos mentir, nós vamos mentir Foi só falar que a gente vai me sentir Você me ofende assim Eu não entendo nada, eu não entendo nada Eu não entendo nada, meu irmão eu estou muito grato Eu não entendo nada, meu irmão eu estou muito grato E quando o céu vai estirar as cores, a gente ama o Néusãozinho. E está aqui! Gente, fim de show. Aqui na Maratona vem o dia Vila Mix, Rio de Janeiro, muito especial. Muito obrigado a todos aí pelo carinho, a galera que estava nos vendo pela transmissão e também a galera que estava aqui presente. Valeu, turma, boa! Aí eu chego aqui na Havanha e recebo uma notícia muito especial. Acabei vendo aqui que eu estou concorrendo ao prêmio Melhoras do Ano, programa do Faustão como melhor cantor. E estou muito feliz com a notícia. Olha aí, turma, o Wesley Safadão, você foi indicado na categoria Melhor Cantor 2016.